Oi, amores! Tudo bem com vocês? Vídeos de favoritos aleatórios hoje aqui no canal. Hoje eu trago pra vocês alguns produtos que eu usei no mês de setembro, agora no comecinho de outubro. E eu estou amando, eu precisava compartilhar esses produtinhos com vocês. São produtinhos que eu realmente estou usando, que eu estou usando no meu dia a dia. Tirei de dentro do meu banheiro, inclusive. É aquela recomendação de amiga. E como eu sempre falo pra vocês lá no Instagram, dica boa é dica compartilhada. E eu espero muito que vocês gostem deste vídeo. E se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de tema, já assina a chamada aqui embaixo, clicando em gostei. E se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Bom, amores, vou começar falando de dois shampoos. Eu acabei de tirar de dentro do meu box, porque realmente eu estou usando. E o Rafa também está usando, está meio molhadinho aqui, mas não reparem. Bom, a gente comprou recentemente duas coleções de shampoo. Uma delas foi essa aqui da Forever Liss, ó. Essa aqui é aquela coleção de cresce cabelo. Eu não sei se vocês conhecem essa marca, eu não conhecia. Essa linha aqui da Forever Liss é uma linha de tratamento. Essa aqui em específico, ela ajuda no crescimento, no fortalecimento, no combate à queda e dá brilho intenso. Essa linha em específico, eu comprei para o Rafa testar, para ele experimentar. Tem mais ou menos umas duas, três semanas que eu estou usando também e eu estou gostando muito. Ainda não sei dizer para vocês se controlou a queda do meu cabelo, mas o que eu mais gostei desse shampoo é o brilho e a leveza que ele deixou no meu cabelo. Gente, ficou assim, incrível. Sério, meu cabelo se deu muito bem com essa linha. Eu lavei o meu cabelo ontem, inclusive. Não reparem que está meio amassadinho, não está assim tão perfeito, mas ele está super, super, super levinho. Ele está brilhoso, ele está cheiroso, ele está sedoso. E eu estou gostando muito de usar esse shampoo aqui, essa linha da Forever Liss. Ele é um tratamento fitoterápico natural. Aqui na embalagem diz que ele tem biotina, vitamina A, ceramidas e depantenol para todos os tipos de cabelo. Crescimento acelerado, o poder da biotina, vitamina B7 ao seu alcance. Outra coisa que eu gostei bastante nesse shampoo é a embalagem. Ela não é uma embalagem tradicional. Para você usar o produto, você tem que rosquear aqui, ó. E é só apertar. É muito fácil, muito prático. Não precisa ficar forçando naquele furinho pequenininho que tem nos shampoos tradicionais. Bom, vou testar ele durante esse mês. Depois eu volto aqui e conto um pouquinho para vocês sobre essa linha. Se realmente cresceu o cabelo. Se o Rafa ficou satisfeito também. Se vocês quiserem também, eu faço uma resenha completa aqui no canal para vocês. Deixem aqui nos comentários se vocês gostariam de saber mais informações sobre essa linha aqui de tratamento da Forever Liss. E ainda falando sobre shampoo, o Rafa comprou assim aleatoriamente na internet esse shampoo aqui vegano. Gente, eu nunca tinha visto shampoo vegano na vida. Eu sei que tem diversas marcas aí do mercado lançando produtos veganos. E é a primeira vez que eu vejo uma linha de shampoo vegana. Essa aqui é da marca Griffos. O nome é Voo de Coco, ó. E além de ser uma linha vegana, eu fiquei assim impressionada com a lista de ingredientes deste shampoo. Eu vou falar para vocês um pouquinho do que se trata. É um shampoo de uso diário, óbvio. Para todos os tipos de cabelo. Contém óleo de coco 100% vegetal. Livre de parabenos, parafinas, óleo mineral e corantes. E ele vem filtro solar. Eu nunca, nunca, nunca tinha visto um shampoo assim tão natural, tão vegano com filtro solar. Eu fiquei assim impressionada. Tô usando, tô testando, estou gostando bastante. Eu queria trazer ele para esse vídeo para vocês conhecerem um pouquinho mais dele também. Tenho algumas considerações para fazer sim sobre esse produto. Se vocês quiserem, eu também faço resenha dele para vocês. Estou gostando bastante. Para quem é vegana, eu sei que tem uma seguidora linda que é vegana aqui do canal. Então fica a dica deste produtinho aqui. Tô gostando bastante. O Rafa também tá usando e também tá gostando. Esses dois shampoos aqui, ó, estão em fase de teste. Eu volto aqui e conto um pouquinho mais para vocês desses dois shampoos aqui. Mas eles já são os favoritos do mês, já são os favoritos dos últimos tempos. E ainda no quesito de cabelos. Eu comprei recentemente um shampoo a seco. Eu uso shampoo a seco já tem um tempo. Eu já usei de diversas marcas, eu confesso para vocês. Mas a marca que eu mais gostei, principalmente o cheirinho que eu mais me apaixonei, foi esse aqui da Batiste. Eu nunca tinha visto esse cheirinho aqui, rendas, ó. Aqui tá escrito sedutora e elegante. Deixa eu ver se foca para mostrar para vocês. Esse aqui é o de 150ml e eu paguei nele, ó, R$23,99. Acho que agora dá para vocês verem. E, gente, o cheiro disso aqui vocês não estão entendendo. É um cheirinho floral, mas é um cheirinho, assim, de perfume mesmo, sabe? Eu encontrei numa farmácia, comprei para experimentar. Tô usando, já está acabando, inclusive. Já quero comprar outro desse mesmo cheirinho. Para quem ainda não tem o costume de usar shampoo a seco, fica a minha dica. Porque shampoo a seco salva as nossas vidas. Os dois próximos itens foram indicações de vocês. Já deixo aqui o meu muito obrigada, porque vocês salvaram a minha vida e a minha pele, inclusive. Eu comentei com vocês lá nos stories que o meu rosto, principalmente aqui na região das bochechas, estava ficando com uma reação, assim, um pouco alérgica por conta do frio. E vocês me recomendaram dois tipos de hidratantes, que eu confesso para vocês, me julguem, que eu não conhecia, gente. Um deles é a latinha da Nivea. Como eu nunca conhecia esse produto antes, me falem. Nunca usei, gente. Vocês acreditam? Ai, é vergonhoso, eu sei. Mas essa latinha aqui da Nivea, eu já me apaixonei, gente. O que que é esse produto? O que que é esse cheiro? O que que é essa consistência? Isso aqui é maravilhoso. Não é à toa que é super, hiper, mega tradicional aí nas mãos das mulheres. Aí no mercado, nas lojas de cosméticos, em farmácias e etc. Mas é aquela latinha tradicional de 56 gramas, azulzinha. O cheiro disso aqui é maravilhoso. É como se fosse, assim, uma reconstrução mesmo da nossa pele. O único defeito que eu vejo nela é porque ela tem uma consistência bem pesada. Quando você aplica, você vai ficar com esse produto pelo menos a noite inteira. Porque ele é muito denso, ele é muito consistente. Ele é realmente um hidratante power. Saíram aquelas manchinhas que eu tava no rosto. A minha pele ficou extremamente hidratada. E se você, como eu, nunca tinha experimentado a latinha azul da Nivea, fica aqui minha dica. Porque eu tenho certeza que vocês vão amar. E outra indicação de vocês, também para hidratação, foi o Cicaplast. Vocês me mandaram lá nos stories. Que é um hidratantezinho, assim, recomendado pra quem tem tatuagem. Pra quem acabou de fazer tatuagem. Ele é super baratinho. É da La Roche-Posay. Eu paguei por volta de R$25, R$28. É uma bisnaguinha super prática, ó. Eu deixo dentro da bolsa. Ela vem esse aplicadorzinho aqui. Muito prático, ó. E a única diferença desse aqui, pra latinha da Nivea, é a consistência. Porque o Cicaplast, ele seca um pouco mais rápido. E ele tem a consistência um pouco mais fina. Mas ele foi, também, assim, um dos hidratantes que salvaram a minha vida nos últimos tempos. Nessa época de frio e chuva. Vou explicar pra vocês um pouquinho do que que se trata. Ele é um Cicaplast. Ele é um cuidado multirreparador calmante. E ele serve tanto para o corpo, para o rosto e como para os lábios. Textura cremosa, não oleosa. Diferentemente da latinha da Nivea. E é quem diz que vem água termal. Ou seja, é uma bisnaguinha baratinha. Que serve muito, assim, pra uma hidratação, assim, um pouco mais power. Mais poderosa. Pra aqueles dias que a sua pele tá bem... Precisando mesmo. Então, baratinho, dá pra deixar dentro da bolsa. A minha, inclusive, fica na bolsa. E eu uso sempre que eu preciso. E entrando, agora, no quesito de comida. Que é o meu preferido. Gente, vocês sabem que eu estou no Diário da Dieta. Que eu estou tentando fazer uma reeducação alimentar. Preciso, realmente, perder alguns quilinhos. Comprei alguns produtinhos animais naturebas. Pra comer, pra testar e pra experimentar. Um deles foi o óleo de coco sem sabor. Eu mostrei pra vocês, eu acho que no Diário da Dieta. Ou até em outras receitinhas aqui do Momento Vida de Casada. O óleo de coco não é segredo pra ninguém. Ele já tem algum tempo aí no mercado. Mas eu não costumava usar o óleo de coco. Por conta do sabor e do cheiro do coco. Aquilo me enjoava muito. E, na minha opinião, mudava muito o sabor do alimento. Mas a marca, a Copra, fez o óleo de coco sem sabor. Pensando nas pessoas que não gostam do cheiro e nem do sabor do coco na comida. E criou o óleo de coco sem sabor. Ou seja, dá pra gente usar tranquilamente na comida, nos alimentos, fazer fritura. Qualquer coisa que não fica com cheiro e não fica com sabor. Aqui em casa, em qualquer alimento, em fritura, em cozimento. Qualquer coisa que eu tenha que refogar. Eu uso o óleo de coco. E eu garanto pra vocês que não fica cheiro e não fica gosto nenhum. E ainda no quesito de comida, eu vou apresentar uma coisa pra vocês. E eu tenho certeza absoluta que se vocês comprarem e experimentarem. Vocês vão me agradecer pro resto da vida. Supino chocolate branco. Vocês não tem noção do que é isso aqui. Porque isso aqui é maravilhoso. É zero açúcar. Que nada mais é que uma bananinha com cobertura em chocolate branco. E é a coisa mais deliciosa do mundo. Vocês já devem ter visto o supino tradicional laranjinha. Mas tem de outros sabores. E gente, isso aqui é maravilhoso. Vocês não tem noção. O chocolate branco, ele dá uma quebradinha assim na bananinha. Olha, me dá até água na boca, sério. Experimentem. Eu confesso pra vocês que não é fácil de achar em mercado essas coisas. Pode ser que vocês encontrem com mais facilidade na internet. E gente, experimentem e me contem depois o que vocês acharam. Que eu tenho certeza que vocês vão amar. E o último item desta lista, que não poderia de forma alguma faltar. Porque eu realmente estou gostando muito. É o desinchar. Falei pra vocês o desinchar lá no último Diário da Dieta. Gente, isso aqui realmente funciona. Mas calma que eu quero trazer mais informações no próximo vídeo do Diário da Dieta. Quero fazer sim uma resenha pra vocês, porque vale cada informação. Tem mais ou menos uns 10 dias que eu fiz o primeiro episódio do Diário da Dieta. O retorno aqui pra vocês. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar passando nos cards aqui em cima pra vocês. E deste dia em diante, eu não paro de tomar o desinchar. E gente, isso aqui é muito, muito, muito bom. Eu tomo o desinchar e vou diversas vezes ao banheiro. Ele realmente desincha o nosso corpo. Eu perdi muitos centímetros já de abdômen. Já perdi peso. Mas essas informações eu vou contar pra vocês no próximo Diário da Dieta, que vai ao ar na próxima semana. Como diz aqui na embalagem, é um chá que se pode tomar todos os dias, todo o ano. Ele é fantástico. Recomendo de olhos fechados pra vocês. Eu não gostava de chá, gente. E estou viciada nesse aqui. Eu não tomava chá. E esse aqui conseguiu fazer com que eu tome ele todos os dias. É a primeira coisa que eu faço quando eu acordo. É esquentar água, é ferver e tomar o desinchar. Ele realmente funciona. Mas fiquem ligadinhas no próximo vídeo do Diário da Dieta, que eu vou contar mais detalhes pra vocês do desinchar. Vou falar onde compra, o valor e etc. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desses produtos que eu mostrei pra vocês hoje. Que são realmente os produtos que eu estou amando aleatoriamente. Aqueles favoritinhos dos últimos tempos. Deixem aqui embaixo nos comentários qual foi o produto que você mais gostou, que você mais se interessou. Deixem aqui embaixo nos comentários também se vocês querem resenha de algum produtinho que eu mostrei aqui hoje. Cliquem muito, 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 muito em gostei. Se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de tema. E se inscreve aqui no canal, venha fazer parte da nossa família que só está crescendo. Um beijo grande pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.